O que tens de ler melhor? Se passámos o telefone para a pessoa e o telefone cair, responsabilidade dele. Até a polícia! E deu-me para 180km para ir e dizia. Como é que é meus Jogos? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Ontem foi dia de Halloween e não estava à espera de ter tanta gente a tocar à porta. Eu não tinha doce, não estava preparado. Não conseguimos começar a dar nada, mas também ninguém me f***u a casa, ao menos isso. Entretanto, também comprei o V6 ontem, sempre fiz negócio, comprei o V6S. Pá, carro lindíssimo, estrondoso, tem um som magnífico. Mas é isso, achei da fome mesmo só um pequeno almoço. Let's get it popping! Mateus fez ganda pequeno almoço. Granda pequeno almoço. Pequeno almoço italiano, italiano, babino, senta-te a comer. Ok, então vá, pequeno almoço. Café aqui, vai esfriar um pouco, vai esfriar um pouco. Uh, pão italiano. Estas facas não são muito fixas, só que eu estou com preguiça de ir buscar uma. Ah, ok, ganda facuna mesmo. Esta já é fixe. Vamos pegar aqui salpicão, salame. Isto é parmesão, vou partir um bocadinho do parmesão, para conseguir não ficar ali só um sabor a queijo mesmo à toa, ali no meio. Relvas. E agora vamos pegar aqui nesta borrata, com raspas de lima. Diz lá, já estou farto de borrata. Pá, sincero estou, mas também não posso estar com essa postura a minha vida toda, senão nunca mais come borrata na vida. Estás com o lábio sujo. E é lógico. Mesmo ainda estás todo cagado na boca aí. Está o pé da mão. Isto é sorvete, não é? Gelado de morango. Está foda. Baby, vais adorar isto. Tu adoras tipo hortelã nas cenas? Passa-me aí a faca, se você quiser. Vai mandar-lhe mesmo testa, tipo... Vamos então terminar este pequeno almoço. Maravilhoso. Bem rapazes, eu estou a segurar o microfone estranhamente, que é por causa do vento. Então é o seguinte, vamos fazer pela primeira vez um cold start no crocodilo. Já lhe dei nome. Aliás, a taxa deu-lhe nome. E realmente, a traseira dele faz lembrar um crocodilo, não sei. Imana crocodilo, digo eu. Yeah, Imana crocodilo. E vamos tentar fazer com que ele tenha mesmo um aspecto de crocodilo, não sei ainda. Eu estava a pensar em um polo roxo, exatamente como está o Tesla. Mas, acho que o nome crocodilo merece uma customização. O que é que achas? Vai, estou a imaginar um rap com escamas. Yeah, nós falámos ontem disso e dissemos, se houvesse uma opção de customização, que desse para pôr um verde, um verde assim brilhante, um verde croma, mas que depois tivesse um relevo de escamas. Isso era lindo, isso era lindo, isso era lindo. Mas já, bem, vamos fazer o cold start então? Agressivo, parece que tem fome esse carro. F*** do c***. Hoje vamos ter carbonara e frango a guia de novo, porque o pessoal ama frango a guia. Juro, o frango do Matheus é outro nível. Top, top. Até já. Tesla é melhor. Boa viagem naquele carro maravilhoso. Eu vou levar essa torradeira. Crocas. Crocas. Então, e aí rapazes, este aqui é o interior do crocodilo. Temos a pele, a beijo, gosto muito dos tons beijos e adoro este interior do F-Type. Este aqui é de 2015, até 370 cv de origem, está reprogramado para 400. Pronto, é uma beijo este carro, adoro este carro. F***. 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 Eu tenho que sair de lado, não é? F***-se. Odeio estas learning curves de merda, mano. A estragar o crocas, meu. F***-se. F***. 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 Um corte a olhar para mim. Do tipo que é este atrasado mental. A blarela. F***. F***. F******. Os Pipocas. Estamos ao cinema, hoje. Que bote, meu. O que me fez escolher o Jaguar, para já é dos carros mais divertidos a nível de condução, tração traseira e a nível de price point e a nível de som olha para este som olha para isto pronto, e eu que me fez escolher este carro foi isso, é o som agora, eu estava indeciso entre o V8 e o V6 mas indeciso por uma questão de... eu depois vim a perceber, não é? dentro do meu pensamento que o V8 era uma questão de cagança era tipo, só por um bocadinho mais de potência e de capacidade cala-te cag... e não valia a pena porque também, quando eu estava a pegar neste negócio o gajo reprogramou este carro para 400 cavalos logo aí eu pensei, ok, é uma boa oportunidade não vale a pena estar aqui com o m**** e para o V8 porque este carro já tem o que é preciso para sentir uma condição desportiva e divertida acima de tudo estreámos o carro queimámos pneu onde é ali na rotunda é pá, e é uma sensação do cag... tipo, ter som lá está, eu tínhamos dito que eu queria muito avançar com um carro destes agora, vamos à parte pior recalcular a rota é para o c**** meu recalcular a rota é para o c**** meu agora, vamos à parte mais chata pô, gasolina muito chato custa, custa, custa António, custa vou-vos dizer 70 paus de gasolina simples vos dão basicamente ontem pus 50 e deu-me para 180 km para aí, dizia agora, depois depende da vossa condução se tiverem o pé pesado normal, vai descer a... a quilometragem vamos ver quanto é que 70 paus de gasolina me vai dar de autonomia rapazes 325 km de autonomia é o que isto nos dá eras o eras como vocês sabem, sou um gajo que adoro vídeo e eu gostava de vos dar uma perspectiva POV da cena não temos GoPro mas era fixe dar um... um POVzinho com o telefone então, o boundary é dá o Fiquei a descobrir que nas portagens não se pode utilizar telefone, nem Apple Pay, nem nada dessas coisas. Forçamento é contra a política. Se passarmos o telefone para a pessoa e o telefone cair, é tipo, responsabilidade deles, nananana. Pronto, estava a tentar ver se era possível arranjar uma maneira ou de pagar por MB ou aí diretamente à funcionária, ou não, mas pronto, acho que a única hipótese é a mesma nota de crédito. O texto está a explicar. Tem aí o site onde pode pedir então a entidade e a referência. Ok, obrigado. E pronto, teve que ser mesmo nota de crédito, mas pá, a senhora foi mesmo boa e antipática e ultimamente temos sido experiências mesmo péssimas. Não gravámos ontem quando fomos tomar café à avenida. Nem vale a pena contar, tipo, nem vale a pena contar. Parece que os funcionários públicos são frustrados com a própria vida. Não sei, às vezes podem estar até um dia mau também, não sei, mas ultimamente têm sido experiências sempre deste género. Estava a ver as da merda. Isto é psicológico. F***-se. Estou na minha zona. Rapazes, vamos ligar ao Cota Manela para ver se ele está aí pela zona, para lhe mostrar o carro. Para quem conhece o Cota Manela, já entrou nos meus vlogs badavês e ele adora carros. E ele é icónico, então queria que ele fosse das primeiras pessoas a ver o carro. Vamos ver se ele está por cá. Pô! Como é que é, maluco? Estás aonde? Estou aqui na zona já, faço contigo. Anda aqui, Terol, Batroz. Tenho uma coisa para te mostrar. Já e vou. Está bem. Até já. Como é que é, Manela? Estás bem? Estão. Como é? Estás cansado. Um bocado, bobei um chá. Qual é que é o sabor de chá preferido? O meu, camela cidreira. Ok. Ou então, a Lúcia Lima. É isso? Gosto de chá preto. Quer dizer, como amigos. Sim. Mas gosto mais de pretas. Manel, tenho uma coisa para te dizer. Eu já topei ali, que é aquele que está ali à frente cinzentola. Estou vindo ali e a minha missa pôs logo a cara lá em cima. Está a chover, cara. Parece-se sempre doar para o meu, mas não é? Já me está a dar dicas. Quer dizer, mas eu vi logo dali, assim. Mano, tu queres ouvir aquele monstro? Bonito, meu. Aquilo anda, não. Anda mais que o Tesla? Não sei, não. Anda, anda. 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 O Tesla tem um arranque estúpido. Aquilo arranque. Certo. Mesmo assim, este consegue ter um arranque super semelhante ao Tesla. Top speed, velocidade ponta, não é? O Tesla tem 260, 270 km hora. Este velocidade ponta é 300 e picos. Deixe-se que ouvir o som daquele carro. Até a polícia. Até a polícia. Este também gosta. Eles também gostam. Eles também gostam de máquinas. Claro, claro que gostam. São pessoas normais. Estão a cumprir nenhum dever. Exatamente, exatamente. As pessoas é que têm um bocado de mania. Só segurares aqui. Já sabes como é que é. Cuidado para nunca rezes nesses botões. Manoel, estás ready? Bora. Let's go. Quando passar ali no túnel. Só quero que não haja ninguém ali no túnel. É mesmo, é um sonzinho. Vai ser mesmo, é uma experiência. Mas é mesmo, é uma experiência. Meu. É do caralho disto, meu. É do caralho, é do caralho este som. Não passa despercebido o barulho. É icónico. Mas é o carro, não é? Ah, sim, claro. O carro também é muito bonito. Exato. É muito bonito. Quem ouve o barulho tem que olhar, meu. A ver qual é a bomba. Há aí mais fracas que os GTs, Peugeot. Ah, mas o som não é a mesma coisa. Sim, não tem nada a ver. Mas olham, não é? Claro, sim, sim. Com a la da 11 e o que é que estás a ver? Mas isto é diferente. Vamos acelerar-nos. Já sei o que achava. O que é que achaste a experiência, Manoel? É como andar de avião. A velocidade. Já, não, isto aqui não tem nada a saber. Só que é preciso é ter as mãozinhas. Claro. Se pisas muito nisto, isto foge-te, bué. Este carro foge, bué. Foge muito mesmo, muito. É a tração traseira. Este carro é... Não, a cena é a potência e o torque que tem atracado nas rodas de trás. Meu Mano. Vai. Porta-te bem. Porta-te bem, meu Mano. Até já. Ok, rapazes. O Blanco vai bazar agora para a Madeira. Ele tem lá umas coisas a tratar antes de voltar. Portanto, é isso. Vou levá-lo agora. Vou aproveitar também o facto de eu estar a levar ao aeroporto para gravar a reação dele no Crocodile. Então, é isso. Vem aqui, Mano. Despedir aí dos dogs. Já vou embora. Mas é rápido. Depois eu volto. Vamos só esperar um tempo para eu ajeitar as coisas e depois vir para aqui de vez. É isso mesmo. É só... É temporário. É pouco tempo. É rápido. É rápido. Rapidíssimo. Mas vamos ter saudades já mesmo. Não fala assim. Cheio, Patricio. Despede aí do Patricio. Cheio, Patricio. É uma despedida, mas é curta. Estás apresentando? Caramba da f*** do Patricio, meu. Depois a gente fala. Vou levar então o Blanco ao aeroporto. Vamos gravar a reação dele ao Crocodile. Vamos embora. Vamos embora. Obrigado, América. De nada. Mano, grande abraço. Se faz uma viagem. A gente se vê, não te preocupes. É, é, é. Gonçalo. Obrigado. Júlio. 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 Porra, Júlio. 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 Porra. Júlio. 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 Quando ele estiver de fato ou numa roupa formal é o Júlio. Vai ser o Júlio. É o Júlio. Júlio. Com licença. Morada, Júlio de Matos. Também, mano. Já começa roncando dessa forma. Uh, isto aqui é tudo chique aqui por dentro. Isto aqui é em interiores de Júlio. Meu Deus do céu. Caralho. Este colo é colo aqui no banco atrás? Mano, a cena é o som. É, é o som. Ele é agressivo. Parece que tem fome. Isto dá-me tesão. Que tesão. Olha-se pipoca, olha-se pipoca. 10 euros de combustível. Cada pipoca 10 euros. Parece o espelho do meu pai. Chegamos. Chegamos. Ao local. Deu a partir. Bem? Uma semaninha chegou para percebermos que... Que é para ser. Yeah, que é para ser, basicamente. Mano, foi mesmo um prazer. Obrigado por tudo, pela recepção. Vou te ajudar ali atrás. E é isso, mano. Estamos de volta daqui a pouco tempo. Não vai demorar muito. Não vai, não vai. Mano, até já. Obrigado por tudo, mano. Obrigado. E vais voltar em breve. Vou voltar. Até já. E é isso para a Gandagás mesmo. Vou deixar aqui na descrição o TikTok dele e o Instagram também para vocês seguirem. Se já não seguem, né? Memo Gandagás, grande pessoa. Foi um prazer tê-lo cá. E ele vai voltar em breve, como vocês sabem. E é isso. Vamos para casa. Bem, já cheguei a casa. Ele já apanhou o avião, já foi para a Madeira. Mas ele vai voltar rápido. Curtimos mesmo bem de o conhecer, como eu já disse várias vezes. Até já cansa. Já cansa. Pronto. Mas já, foi mesmo muito fixe tê-lo cá. Em uma semana, ele ficou bem ambientado. Ele disse logo que queria ficar cá. Então, foi grande a conexão que nós gerámos com o Blanco. Mas já, é isso. Vlogs chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos, porque vão começar a sair vlogs bastante interessantes acerca do Jaguar. Vou fazer a customização do Jaguar. Ele não está com a cor que eu quero, nem com as jantes que eu quero. Falta mesmo trabalhar no carro. E mais para a frente, ainda vamos fazer um vídeo muito especial para o carro. Porque eu também queria fazer isso. Como vocês sabem, eu faço as produções de vídeo para clientes. E temos algum material bom. E podemos fazer coisas boas. E eu quero fazer um vídeo muito fixe para vocês curtirem. Vai ser muito fixe quando tivermos o vídeo finalizado. Mas já, ativem as notificações. Deixem like. Comentem. Partilhem. Subscrevam. E fiquem a ver para o próximo. Seus cães. Comentem aí a cor do Jaguar. Comentem aí a cor do Jaguar.